Sábado, então, gente, bora fazer um bolo de chocolate. Já separei todos os ingredientes aqui, vou fazendo aqui e mostrando para vocês. Eu vou bater nessa baciazinha aqui mesmo, não precisa ser na batedeira, pode ser na mão com fuê. Peguei essa forma aqui que eu espero que dê o tamanho, porque ela não é grande, gente, ela é pequena, ó. Eu espero que dê. Peguei uma receita de nega maluca um pouquinho menor, que vai menos ovos e menos farinha de trigo, então eu espero que dê certo dessa forma aqui. Enfim, vai um ovo, duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de royal, meia xícara de chocolate, um pó, né, enfim, eu vou usar Nescau, meia xícara de óleo e uma xícara de água de açúcar e uma xícara de água quente. Acho que é isso, vou colocar tudo aqui. O forno também já tá ligado e tá pré-aquecendo, agora é só misturar tudo, colocar na forma e pôr para assar. Tchau, tchau. Bom, gente, eu coloquei todos os ingredientes e sigo aqui misturando. Eu coloquei todos eles, comecei a misturar e eu senti que a massa ainda estava um pouco grossa demais, tá? Não sei se o ovo que eu coloquei aqui era pequeno demais ou o quê. Eu sei que eu precisei colocar um pouquinho mais de água quente, coloquei quase meia xícara e aí ficou na consistência que eu estou mais acostumada. Achei que estava muito grossa, sabe? Então peguei e adicionei um pouquinho mais de água e foi isso, misturei bem, ó. Agora só vou colocar uma colher de sopa de fermento, que está aqui já. Vou misturar de novo e passar para a forma e colocar assar. Bora lá colocar assar então. Ai, que medo de virar. Nossa, está pesado? Socorro. Ai, ficou umas bolinhas de ar ali em cima. Só esperar assar. Meu bolinho de chocolate, ó, que eu mostrei para vocês fazendo antes, que ficou pronto já, já deixei esfriar. Botei lá na janela para esfriar e agora estou provando aqui e ficou bom. Quer dar oi, Vitor? Jantinho de hoje, decidimos fazer hambúrguer. Mas bem simples assim, pegar um pãozinho, hambúrguer compradinho mesmo, botei tomate, ketchup, maionese. Tem que ficar esperando. Cara, que inferno, tem que ficar esperando o barulho passar para poder falar. Até perdi do que eu estava falando, mas enfim, botei queijo, hambúrguer, tomate, os molhinhos ali. Almozinha tomando cerveja, eu estou na Pepsi. E batatinha frita que já está acabando. É que já não deu muito, né, Vitor? Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlogão da semana. E hoje já é terça-feira e hoje que eu estou começando oficialmente esse vlog, né. Na verdade, eu já tinha aparecido aqui no sábado para vocês. Filmei ali eu fazendo bolo de chocolate e tudo mais, mas não tinha vindo aqui realmente iniciar o vlog e conversar com vocês. E, gente, não gravei mais sábado, não gravei domingo, não gravei ontem. Inclusive, o vlogão da semana passada, eu nem consegui postar no domingo. Eu acabei postando ontem, na segunda-feira. Então, por isso que eu também não gravei ontem para vocês. Meio que desanim... Ai, gente, eu sei que deve estar chato para vocês já, né, assistir os vlogs da semana. Porque toda semana eu venho aqui falar que eu estou desanimada e tal. Mas é que, gente, realmente é uma fase meio difícil em vários aspectos aí, sabe? Então, está sendo difícil, assim, encontrar animação, digamos. Mas eu estou tentando continuar, estou aqui continuando gravando. E aí, ontem, então, eu fiquei nessa função aí de finalizar o vlogão para vocês. Deu problema dos direitos autorais, sendo que a música nem era. Tipo, sabe, a música era do meu próprio editor, que não é para ter direitos autorais. Acabou dando problema e daí o vídeo não processava. Ai, gente, uma sequência aí de problemas. E acho que o vídeo foi ao ar, sei lá, nove e pouco da noite, nove e quinze. Mas, enfim, postei ontem o vlogão. Já devem ser umas seis horas da tarde, já está querendo começar a escurecer. Espero que a imagem não esteja tão escura para vocês. Estou aqui no meu quarto, acabei de chegar em casa porque eu fui para o centro hoje. Estou fazendo um lanchinho, ó. Não vai dar para mostrar direito, senão eu vou virar. Mas é banana picadinha com iogurte de morango. Então, cheguei em casa agora há pouco e estava morrendo de fome. Daí fui pegar um lanchinho para comer. E vim aqui conversar com vocês. E, gente, vocês sabem por que eu estou tão feliz hoje. Porque finalmente a gente chegou em três mil inscritos aqui no canal. Gente, eu estou muito feliz. Eu nem acreditei, gente. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que a gente tinha passado de três mil inscritos hoje. Porque é uma meta minha há bastante tempo já. Desde a primeira fase aqui do meu canal, né. Porque, para quem não sabe, eu postava vídeos há um tempo atrás. Tipo, 2015, 2016. E aí, simplesmente parei. E quando eu parei, eu acho que eu estava com dois mil e quatrocentos inscritos por aí. E aí, como eu abandonei o canal, né. E nunca mais postei. Foi diminuindo os inscritos, né. Foi perdendo. E agora eu consegui recuperar. E já passamos aí de 3K, então. E eu estou super feliz. E hoje eu tinha subido para o centro porque eu fui buscar isso aqui, ó, gente. Eu vou fazer uma foto bem bonita para postar no Instagram. E também para colocar aqui na capa do canal. Sabe essa foto de capa aqui que tem algumas fotinhos minhas? Tem fotinho da Lili com meu namorado. Fotinho de comidinhas e tal. Eu quero colocar uma foto minha bem bonita com esse 3K. Porque é um marco para mim, né. Não é muita coisa. Comparado, né, a muitos canais aí de realmente sucesso. E realmente grandes. Mas, para mim, é um marco. Porque foi difícil chegar até aqui, né. E finalmente virar isso aí da casa dos 2 mil inscritos. Para ir para a casa dos 13. Não vai dar para tirar a foto hoje, né. Porque agora a gente está escurecendo e tal. E eu quero fazer uma foto bem bonita com a luz natural. Quero me arrumar e tudo mais. Então eu vou deixar para fazer essa foto amanhã. E postar ela no Instagram para vocês. E também arrumar aqui a capa do canal, né. Gente, acabei de encher aqui os balõezinhos. Dá para mim fazer foto amanhã. E estou triste. Porque deu diferença de tamanho, gente. O 3 ficou menor do que o K. Olha só. Eu queria que ficasse do mesmo tamanho. Mas, enfim, não ficou. E é pequeno, ó. Mas foi os únicos que eu encontrei, gente. E ali dizia que eles são do mesmo tamanho, ó. Aqui diz, ó, o K é 16 polegadas. E o 3 também, ó. 16 polegadas. Então, teoricamente, era para ser do mesmo tamanho. Mas... E é da mesma marca também, ó. Mas, enfim. Ficou um pouquinho diferente, mas não tem problema. E vai dar tudo certo. E ficou assim, ó. 3K. Meio feinho. Ai, gente. Está meio torto, tá? Mas, enfim. Vocês ignorem. Amanhã, então, eu vou me arrumar e fazer a foto bem bonita, bem garota. Eu queria comprar maior que isso. Como eu disse para vocês, está não é muito grande, ó. Minha mão não é grande. Enfim. Deve ter uns 30 centímetros. 40 centímetros. Acho que uns 40 centímetros é. 16 polegadas. Mas, enfim. Até achei maior para comprar. Mas, daí, só tinha números. Não encontrei letra. E era mais caro também. Era tipo 8 reais cada um. E esse aqui eu comprei numa lojinha de Xing Ling. E só tinha desse tamanho, né. Enfim. Mas, daí, tinha o número e a letra também. Foi 3,50, eu acho. 3,50 cada um, ó. E é isso, gente. Amanhã, então, faço a fotinho. Oi, gente. Quarta-feira. E acabou de chegar o pedido da Natura. Organizar as coisas agora, né. Os pedidos. E colocar o valor e tudo mais. E avisar minhas clientes já aqui. Os produtos estão aí, que chegaram. Já podem vir buscar, enfim. Ou a gente se encontrar para fazer a entrega. E estava ali no computador, no notebook. Vendo resenha de um Babyliss que eu estava querendo comprar. Que eu vi que está na promoção agora na Black Friday, né. Mas, enfim. Vou organizar aqui primeiro. Depois eu continuo vendo ali se vou comprar o Babyliss ou não. Oi, gente. Desculpem essa carinha. Bom, estou aqui deitadinha na cama, jogada. Já devem ser 4 horas da tarde, por aí. E hoje, assim, foi o pior dia mesmo, sabe. Estou jogadinha na cama assistindo o Netflix. Acabei colocando o casamento às cegas Brasil. Eu já tinha assistido o outro, né. Que foi lançado primeiro. Que é em outro lugar, em outro país. E aí estou assistindo o Brasil agora. Ai, está complicado. Estou aqui do lado de um rolo. Do lado de um rolo de papel higiênico. Para suar meu nariz. Porque não está fácil, não. Ai, gente. Eu odeio ficar assim. Odeio, 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 odeio. Não tenho vontade de fazer nada. Desculpa que eu não gravei mais para vocês. Mas olha só a minha cara de acabada. Estou gripada. Sei lá se é um resfriado ou é uma gripe. Sei que estou toda entupida. Com aquela moleza no corpo, sabe. Não dormi muito bem. Estou com olheira. Acho que dá para perceber pela minha voz, né. Então, não fiquei muito legal. Desde quinta, assim. Que eu comecei, sabe. A espirrar e tal. Tive uns sintomas e aí começou a entupir meu nariz. Mas hoje, assim. Que já é sábado. Foi o dia que eu acordei pior, tá. Então, me desculpem aí por não ter gravado os últimos dias. Mas eu realmente estava mais mauzinha. É difícil até de ficar falando muito. Porque como eu estou com o nariz totalmente, assim, entupido, né. Estou com dificuldade de respirar e tal. Então, até é ruim ficar falando muito. Dá uma, sabe. Uma agonia de não estar esperando direito. Mas enfim, gente. Vim aqui para finalizar o vlog. Para explicar isso para vocês. Espero que vocês entendam. Que tenham gostado desse vlog da semana. É isso. Estou esperando o meu amor chegar. E já tomei chazinho. Já coloquei aquele negocinho no nariz para desentupir. Eu tomei remédio. Mas, mesmo assim, ainda está meio ruim a situação por aqui. Então, eu vou ficar mais quietinha mesmo hoje. Esperar meu amor chegar. E provavelmente a gente vai fazer uma comidinha. E assistir alguma outra coisa. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí. Me seguir lá no Instagram. Que eu deixo sempre aqui, em algum lugar da tela. O link também está na descrição do vídeo. E se inscreve no canal se for nova por aqui. Comenta o que você achou. E é isso, gente. Um super beijo. Até o próximo vlogão da semana. E tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.